Nem todos os loucos são borba, mas todos os borba são loucos Fala galera do Beja Manicos Seja bem-vindos aí nesse canal que fala sobre cerveja Aqui não tem nenhum berço amelie Aqui é papo de bar descontraído Com nossos amigos aqui, companheiros, irmãos Vamos falar dessa cerveja aqui Borba Essa cerveja tem uma história bacana Renato, conta o início dessa história aí Que a gente vai se aprofundando aí Cervejaria Borba Ela é de origem portuguesa Pois pois Ora pois pois Cipriano Borba, que está no Brasil Em 2010, fez a cerveja Fez o curso de cervejeiro com mestre e boto Fez 20 litros E, e, e A cerveja não ficou boa Tentou de novo Não ficou boa Tentou a terceira vez Não ficou boa Eis que surge Diogo Que junto com Cipriano Borba Em 2017 Retomam a cerveja A cervejaria Borba E fazem essa lager Que, segundo eles Mantém o padrão E está muito boa E agora Degustaremos Essa Formosura Cara, a questão mesmo da história do Diogo E do Cipriano é a seguinte É, o Diogo Gostava de beber cerveja artesanal Falou para o Cipriano Como seria interessante a gente Fazer a nossa cerveja beber Mal ele sabia que o Cipriano Já tinha todo o material Que ele comprou da aula lá Do, em 2010 Do Boto E aí Juntou o Tio Gradar Fizendo a cerveja Essa receita que eles fizeram Até hoje É utilizada para essa lagueira aqui Segundo o Cipriano E vamos ver se a cerveja é boa Abre aí, por favor Augusto O que que essa velezura harmoniza? É, rapaz O que que harmoniza? Essa cerveja Ela harmoniza com frutos do mar Petisco tipo salamínio Salgadinho assim Que espiscos Camarão Que eu não posso Particularmente não posso Vocês não podem Eu compreendo Vocês não viram a coisa dos quatro fantásticos E caldos Muito bom para acompanhar Legal Olha o que interessa Olha o que interessa Meu irmão Aqui Esse abridor de Abreolife Maravilhoso Não solta uma chapinha Esses abridores maravilhosos Galera Vamos servindo Vamos servindo Ingrediente Água Malte de cevada Lúpulo E levedura Não contém Corantes E conservantes E aqui ele ainda fala assim Também foram utilizados Lúpulos Que além do amargor Influenciam sobre o aroma Que fazem uma combinação De resinoso E frutado Com impacto mais suave Espetacular Então rapaz Olha Rapaz A cor bonita Isso aqui já dá Matadés Na coloração No copo 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 Saúde 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 Rapaz 4,9 de ABV É a porcentagem De teor alcoólico dela Cerveja levinha no álcool Mas O IBU dela É uma pancada Considerações Vamos começar pelo Augusto hoje Vamos, vamos O Augusto O que você achou dela? Papo de bar Vamos lá Rápido e direto Com a nota Cara Essa cerveja aqui Adorei a cor dela Já dá vontade de beber Só olhando Legal Verdade Ela é bem refrescante E ela tem uma margou Mas ela não te dá o Retrogosto Retrogosto Da margou Tá perfeita Sua nota hoje Tá 610 Gostou bonzinho Né Renato Galera Vamos ter que conversar Da nota Igual a escola de samba Tira um décimo Tudo Porque tá A briga tá boa É cara O que a gente fala A régua tá lá em cima A régua alta É boa Mas eu vou Não vou fazer isso hoje Vou começar a fazer Nos próximos vídeos Então seguindo aqui o script Foram adicionados maltes Que incrementam o corpo da cerveja Corpo 10 Cara Intensificam os aromas de malte E trazem influência positiva Na estabilidade da espuma Trazendo o paladar mais completo E harmonioso 10 Também foram utilizados lúpulos Que além do amargor 10 Influenciam sobre aroma E fazem uma combinação De resinoso e frutado Com impacto mais suave Nota 10 Parabéns Fiel ao que escreveu Borba Muito fiel Muito boa Muito boa Nota 10 Nota 10 Cara O mais bacana Que os caras começaram Ano passado Já estão dando uma porrada Desse tipo É Muito bom Muito bom Uma prova Que você não deve desistir Dos seus sonhos É verdade Não desistir Dos seus sonhos E alguns É O poeta O poeta Temos um poeta aqui Acho que temos um poeta aqui Galera Vou seguir aqui Com a recomendação Da galera também Tem dias que a gente diverge Mas tem dias que a gente Vai pro mesmo caminho Né Cara Cerveja sensacional Parabéns o Borba aí O Cipriano E o Diogo Cara Parabéns mesmo Que cerveja boa Cara Que cerveja boa Vocês estão de parabéns Não tem uma outra nota Que não seja 10 Então galera É isso aí Fica atento aí Pra algumas promoções No Instagram Pode acontecer a qualquer momento Siga nosso canal Se inscreve Pra você receber A notificação aí Do Breja Maníacos Quando tiver vídeo novo Toda terça-feira De manhã E Se for dirigir Não beba Se for beber Chama a gente Vem de borba Fui Tior Legenda por Sônia Ruberti